Hoje por volta das 8 horas da manhã, um veículo pageiro transitava nessa rua Rodolfo Frottner, conduzido pelo masculino não se sabe o que aconteceu, transitando em declive, veio a chocar-se nesse meio fio na curva transitou reto, sentido a rua Germano Kratz Neto onde veio precipitar-se a ribanceira, em seguida chocar-se a uma residência na rua Germano Kratz Neto mesmo se encontra ainda lá no local aguardando a orientação para a remoção